Tá começando mais um vídeo aqui no Quintal da Mila, meu povo! E no vídeo de hoje nós vamos fazer uma pulseirinha para o seu celular, é isso aí. Uma pulseirinha anti-queda, anti-queda de novo, anti-troca de tela. Tá utilizando, meu povo, miçangas, miçangas que eu já tinha em casa e esse nalho também. Aí pra as bolinhas passarem mais rápido, eu boto a agulha com um pedacinho bem miudinho de linha e vou enfiando as nossas miçangas no nosso cordãozinho dourado. Ainda vai ser dourado, pra você pegar bem glamour. Não tem segredo, gente. Pega as miçanguinhas, vai colocando no cordão, o tamanho que você quiser. Esse que tá na mesa rosa foi eu que comprei e eu resolvi fazer um, porque eu achei que seria fácil e realmente é fácil. Aí eu vou colocar aqui todas as minhas miçangas e no final vocês vão ver como é que eu dou o nó, tá bom? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Prontinho, já tá do tamanho que eu quero. Agora eu vou dar um nó, depois eu dou outro nó e vamos colocar mais uma miçanga pra fazer o acabamento, gente. Gente, vamos passar a nossa última gude por dentro do cordãozinho, dos dois cordãozinhos. Vamos pegar o maior, voltar por dentro do buraco, tá bom? E vamos dar um nó lá embaixo. Depois a gente vai dar mais um nó, já usando essa cordinha menor que ficou pra fora. Aí vai ficar o detalhe do dourado de duas voltas da bolinha. Se você não quiser dessa forma, é só pegar essas pontas que tá passando tudo aí e dar um único nó. Pronto, a miçanga não vai descer. E seu trabalho tá pronto, entendeu? Ficou alguma dúvida? Se ficou, pergunta aqui, porque eu vou e respondo escrevendo. E o nosso... A nossa porcelinha do nosso celular está pronto. Você coloca no braço pra utilizar e seu celular não vai no chão, não vai quebrar a tela. Se você tiver com ele preso no braço. Se for só enfeite, aí não adianta de nada, meu povo. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa um like. Se inscreve no canal se não for inscrito. E compartilha esse vídeo com alguém que só anda derrubando o celular no chão. Garanto que ele vai gostar. Garanto.